Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial em junho ficou em 0,4% segundo o IBGE. A taxa é a menor para o mês de junho desde 2013. O índice é menos da metade da taxa de maio, que foi de 0,86%. No primeiro semestre de 2016, a inflação ficou em 4,62%, abaixo dos 6,28% registrados no mesmo período do ano passado. As medidas econômicas adotadas pelo governo de Michel Temer foram destaque no jornal britânico Financial Times. Segundo a publicação, a proposta que congela o aumento dos gastos públicos é positiva. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ao jornal britânico que com essa medida será possível acabar com as incertezas na economia. Meirelles também tem empregado o realismo nas políticas públicas e nas estatísticas do Brasil como forma de dar mais previsibilidade e permitir uma melhor organização da economia brasileira. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações criou uma ferramenta para repatriar dados sobre a biodiversidade brasileira. Em um único dia, foram mais de 850 mil novos registros. A iniciativa deve reunir 9 milhões de dados até o fim do ano. Desde 2014, mais de 1,6 milhão de registros de dados sobre a biodiversidade brasileira foram recuperados pelo CIB-BR. Até o final deste ano, a ferramenta deve reunir mais de 9 milhões de dados. A maior parte das informações estava publicada em outros países, como Museus de História Natural dos Estados Unidos e Europa. Essas informações podem ser usadas em políticas públicas de recuperação e preservação de plantas e animais ameaçados de extinção. A ferramenta pode ser acessada no endereço cibbr.gov.br. De Brasília, Ney Pereira. Uma força-tarefa para vistoriar e fiscalizar veículos e embarcações nas fronteiras do Brasil é a Operação Ágata, que já registra mais de 100 mil inspeções. 11 mil militares do Exército, Marinha e da Força Aérea participam dessa operação, que tem como uma das principais metas combater o crime nas regiões de fronteira. Essa é uma ação de defesa fronteira, é zona sensível para a soberania e a defesa nacional. E essa é a nossa principal missão. Em segundo lugar, representa também uma ação propositiva em termos de melhorar os índices de segurança pública que nós temos, sobretudo nas nossas cidades, grandes cidades. E terceiro, como você bem lembrou, é também extremamente importante esta ação que é desenvolvida pela defesa e as Forças Armadas para que as Olimpíadas transporram em paz e com absoluta tranquilidade. Nessa operação, nós estamos testando um novo modelo de Ágata, onde nós temos maior integração entre as Forças e entre os órgãos de segurança pública. A Operação Ágata presta basicamente para coibir o tráfego dos crimes transfronteiriços, os crimes ambientais e também, uma coisa muito importante, para levar as populações isoladas na área de fronteira à presença do Estado brasileiro. Nós temos, neste momento, aproximadamente 3 mil homens das Forças Armadas trabalhando aqui na região centro-oeste, com mais de 220 agentes dos diversos órgãos de segurança pública e fiscalização. Também gostaria de ressaltar o trabalho de assistência cívico-social que está sendo realizado por meio de atendimento hospitalar, odontológico e também a distribuição de medicamentos, que tem sido realizado pelas forças, principalmente aqui ao longo do Rio Paraguai, atendendo a população ribeirinha, que é tão carente desse tipo de atendimento. O vídeo que a gente acabou de ver foi produzido pelo Ministério da Defesa. Como você viu, os militares levam atendimento médico, odontológico e procedimentos de prevenção a doenças. Durante a operação, é feita ainda a manutenção de escolas e reparos em estradas. Todo esse serviço também é para garantir a segurança nas Olimpíadas. E por falar em Olimpíadas, os Jogos Olímpicos devem aquecer o setor do turismo com aluguel de veículos, mais agências de viagens e transporte rodoviário. A alta deve passar de 16%. Além de expandir o faturamento, as empresas da área projetam expansão no quadro de funcionários. Carolina Rocha traz os detalhes para a gente. Esta calçada cheia de curvas é famosa no mundo inteiro. É o calçadão da praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Parada obrigatória para turistas brasileiros e estrangeiros que vêm à cidade até mesmo em dias nublados como este. E neste ano, não é só o Rio de Janeiro, mas todo o país que está otimista com o setor de turismo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas entrevistou 80 das maiores empresas que atuam no setor em todo o país. O destaque é com o segmento de locação de automóveis, que prevê um aumento de faturamento em 9,6% e um aumento do quadro de funcionários em 16,2%. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E viajar de avião já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. E com isso, aumentam também as dúvidas sobre os direitos do passageiro. Uma cartilha lançada pela ANAC vai ajudar a responder as principais perguntas e garantir uma viagem mais tranquila. Pensar no que colocar na bagagem, chegar no horário. Se viajar de avião sozinho já é complicado. Imagina para quem vai sair com a família inteira. É o caso de Carlos, que vai embarcar com a mulher e as duas filhas. Saber se o carrinho entra na conta da bagagem ou não. Se eu posso transitar com o carrinho e despachar na porta do avião. Que são coisas que você vai aprender a partir do momento que você chega no guichê do atendimento e a pessoa vai orientar. E ele não é o único a ter dúvidas antes de pegar o avião. Basta dar uma voltinha no saguão do aeroporto para perceber quanta gente tem perguntas a fazer. Eu nunca sei se aqueles produtos líquidos como shampoo, sabonete, a gente pode carregar nas viagens dentro da mala da bagagem de mão. Eu gostaria de saber para que serve essa taxa de embarque, que a gente sempre paga, mas sempre é uma coisa que a gente paga sem perguntar por quê. O que eu posso fazer quando o meu voo é cancelado? O que eu poderia fazer quanto a isso? Eu quero saber o que fazer quando o voo é superlotado e eu perco o direito de ir naquele voo. Quais são as regras para reembolso de passagem? Tem alguma coisa que eu não posso levar na minha bagagem de mão? O que eu faço se a minha mala for roubada? Viajar de avião não é tão simples e é justamente para responder todas essas perguntas que a nova cartilha foi lançada. A cartilha traz em 25 páginas, 66 respostas para várias perguntas. Entre as mais frequentes estão os direitos em caso de atraso e cancelamento do voo ou se o passageiro for impedido de embarcar. Então fique sabendo. Se o seu voo atrasar por mais de uma hora, você tem direito à comunicação, como uma ligação telefônica ou acesso à internet. Se o atraso passar de duas horas, você também tem direito à alimentação. E se o seu voo atrasar por mais de quatro horas, for cancelado, interrompido ou o embarque for negado, você pode pedir reembolso da passagem. As regras aplicadas ao bilhete de passagem são aqueles contratados no momento em que o passageiro adquiriu este bilhete. Então, o passageiro tem que observar as regras que estavam postas no momento em que ele fez a contratação e avaliar se tem a possibilidade de transferência do bilhete ou de cancelamento do mesmo. É importante observar que, geralmente, as passagens promocionais, as mais baratas, elas têm tarifas mais altas para a sua alteração e cancelamento. Enquanto que aquelas tarifas mais caras, geralmente, dão mais benefícios para esse passageiro caso ele queira cancelar ou alterar a data da sua viagem. E o Carlos, que queria despachar o carrinho da filha só na hora de entrar no avião, mas não sabia se podia. O que será que ele achou da cartilha? Sempre que tiver uma iniciativa de informar melhor os serviços, sempre é válido. E pais como o Carlos, que você viu aí na reportagem, podem entrar na sala de embarque com a cadeirinha ou carrinho do bebê e entregar o equipamento aos comissários na porta do avião. A versão digital da cartilha está em anac.gov.br. E o plenário da Câmara aprovou a medida provisória do setor aéreo que permite que empresas estrangeiras possam ter total controle do capital de companhias aéreas no Brasil. Atualmente, esta participação era limitada a 20%. Com o resultado em turno único de votação, o texto segue agora para apreciação do Senado e depois para sanção presidencial. E uma última informação, o ministro-chefe da Casa Civil conversou agora há pouco com a imprensa no Palácio Planalto. Eliseu Padilha falou sobre a reunião desta segunda-feira para a renegociação das dívidas dos estados. Segundo ele, os governadores se mostraram solidários com o Rio de Janeiro, que pediu ajuda financeira ao governo federal. Padilha afirmou que o governo está buscando um instrumento jurídico para auxiliar o Rio e que o Ministério da Fazenda já possui a previsão orçamentária necessária para realizar essa ajuda. O ministro também falou sobre uma reunião que ele teve hoje com representantes do setor portuário que ameaçam paralisar as atividades. Padilha afirmou que uma greve geral nos portos não seria interessante para o país nesse momento de retomada do crescimento e que na semana que vem uma nova reunião está agendada para continuar o diálogo. E nós ficamos por aqui. Aqui você pode acompanhar as notícias do governo federal às sete da noite na Voz do Brasil e também às oito da noite no jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto